A Nilde descobriu a doença no ano passado. Depois da mastectomia, que é a remoção da mama, ela segue em tratamento, se submetendo a sessões de quimioterapia. Eu já venci essa batalha. Eu não vou desistir. A minha vitória é minha. Deus me deu e eu não desisto de maneira nenhuma. Todas essas mulheres têm algo em comum. Elas foram diagnosticadas com câncer de mama, uma doença que, se descoberta na fase inicial, tem grandes chances de cura. Nesta quinta-feira, elas se encontraram por um bom motivo. Por meio do programa de órteses e próteses do município, cada uma recebeu uma prótese mamária externa, que é ajustada no sutiã. A mulher que perde uma mama, ela fica muito deprimida por causa da beleza que atinge a autoestima dela. E aí, com a prótese, hoje o que nós estamos fazendo aqui não é só uma entrega de prótese. Nós estamos trabalhando a autoestima dela, a questão da beleza, da beleza interna, não só a beleza externa, mas também a beleza interna de cada uma. Antes da entrega, elas participaram de um momento de acolhimento, onde puderam se abraçar, conversar, compartilhar de experiências, cantar e agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Depois, todas tiveram a oportunidade de mudar o visual, realçando ainda mais a beleza. Momentos de muita alegria e de emoção para a dona Maria Raimunda, que foi diagnosticada com a doença em 2014. Depois do tratamento, hoje ela está curada. Eu sou muito grata ao nosso Deus e a esses médicos e todas essas pessoas que me deram apoio, familiares e todas as pessoas também desse hospital. É aqui nesta sala que as mulheres fazem a prova para saber se as próteses mamárias se adaptam adequadamente no corpo. Junto com essas próteses, elas também recuperam a autoestima, que foi seriamente abalada por conta da mastectomia. Dois pontos muito importantes dentro do sistema de saúde pública. Um é o próprio tratamento em si. A gente diagnóstica e faz o tratamento. Ou seja, eles estão aqui porque a gente conseguiu grande êxito no tratamento da doença. E agora o resgate da autoestima. E com o resgate da autoestima, a gente sabe que melhora todo o sistema imunológico e com isso as mulheres vivem muito melhor, com muito mais respeito, com muito mais cidadania e com muito mais sentido de vida. E isso que faz com que esse evento seja muito importante.